Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felicizado na balada A galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tô com coragem que vai me seguir a falar E ela me mostra, me mostra Assim você me mata Ai, seu chiqueiro, ai, ai, seu chiqueiro Beita, beita, aqui você me mata Ai, seu chiqueiro, ai, ai, seu chiqueiro Beita Beita, 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 beita Que, beira, tu me apaixonou E eu sou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Me delicia, feliz, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Me delicia, me delicia, me delicia Me delicia, feliz, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Me delicia, feliz, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Ai, eu te pego, ai, eu te pego Me delicia, feliz, assim você me mata Amém.